Salve galera, é mano mais uma live aí insana Bora pra essa live que vai ficar insano mesmo Mas tá meio gripado Não, tô gripado Falta só um dia Pô, queria assinar Valeu Essa daqui também Falta um dia Faz o login Loguinho especial Vou pegar isso daqui Do evento Deixa aqui no anúncio Vou pegar o evento aqui Meio gripado, tá gente? Olha Qual é? Deixa eu ir aqui Já vai acabar o passe Já vai acabar o passe Já vai acabar o passe, né? Já tá acabando Mano, tá muito... Olha Caraca, mano Essa nova é top Mano, tô morrendo de gripado Caraca, mano Caraca, mano Eu pensava Puta, mano Eu sou muito azaruda Caramba, mano Pensava que eu ia ganhar de primeira Essa daqui Essa daqui não vai não Deixa eu ver uma coisa aqui Chega de enrolação Bora Vou dar uma treinada Aqui no quadro slide Simbora Simbora Tá vindo por aqui Tá vindo por aqui Tá vindo por aqui Caraca, mano Tá vindo por aqui Falei Ah, pra aqui não Pra aqui não Pra aqui não Porque eu vou... Em seguida Não Tá ali Falei Matei Matei Ele já foi Valeu Deixa eu pegar só essa dose aqui Pronto Vai me segue na live Bora lá Que é nóis Que é nóis E o que aconteceu com o motoré E o que aconteceu com o motoré Ainda fica aqui, ó Os caras vão subir Caraca, mano Caraca, mano Morri Morri Ganhamos Ganhamos Morri a gente ganhamos Tá Ah, não Ah, não Valeu 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 Tinha um lugar Tinha um lugar pra chamar de cima Isso aqui é meu Minha casa Eu comprei Essa aqui é meu Minha casa Viu lá Não Maria Gal Switzerland Alê code Vi E isso, ali já tem animação. Cê não conhece o bairro, tá? Conhece o bairro, tá? Estão tirando o estado. É um... Estadio mais um coronel. É uma caminhada. É uma caminhada. Vai clipando. Vai clipando que é nóis. Caramba, eu tô gripado. Vai clipando que é nóis ganhamos uma rodada. Caramba, mano, tô morrendo de gripado. Entrou na sala? Lorena Alves entrou na sala. Mano, eu tô... Já me chamou pra partir da ranqueada. Só bora. Fazer que ele mortal, né? Caraca, mano. Bora ruxar. Pega fora. Por favor. Tenta pra abrir. Bate lá para abrir. Ah! Bate lá para abrir. Bá! Bá! Bé! Hein? Bé? Bé? Vai clipando, galera. Vai, vai. Mais uma partida hackeada. Bora para a live. Deixa aquele like insano e bora. E os moleques estão me seguindo aqui no YouTube e no Boia. Vai me seguindo lá também na AnimoTV. E bora-se embora, galera. Bora matar todo mundo. E aí, caralho. Um nada aparecer aqui de novo. Vamos lá. 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 Tá, vai lá. Depois eu vou responder. Que eu... Um... Tá, não? Tá, não? Tá apagando, não? Não. Troca de gato. Ah, qual é? Mano, minha internet tá ruim. E eu tô aqui jogando. Na firme e forte. Pra não morrer. Meu ursinho tá... Onde, mano, meu ursinho? Já era, eu morri. Meu ursinho ficou pra trás, já era. Eu vou dar uma morrida. Não dá, mano, não dá. Meu ursinho tá aqui. Bora, 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 bora. Se tem um ursinho, tia... Meu nome é Diogo. O quê? Não tô entendendo, mano. D, D, D. Caramba, deixou coisa. O que eu dei é isso daí? É o número do WhatsApp. Esse número aí que eu te dei é do meu telefone, que eu dei. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Só deixa eu ficar parado aqui. Mais 5, 5, 5. 3, 5. É porque eu sou do Brasil, hein. Precisa botar o 5, 5, 92, 99, assim, entendeu? É, tu bota mais. 5, 5. 3, 5. Aí tu bota. É, 5, 555, meu. Caramba, mano. Trava, não. Travo já. Vou dar um... Me matar a Bidjong aqui. Vai se dá. Tá, dá assim, ó. Que eu vou te mandar. Mais assim. Mais. 5, 5. Acho que é assim. 5, 5. 92. Pô, mano, saiu do Free Fire. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 92. 9, 9, 3. 6. 5, 7. 1. Tenta esse daí Pra ver se dá pra... No WhatsApp Caraca Só tinha 12 A gente tava travando também, né? Mas pode, pontinho, já dá Tá, mano Beleza A live tá seguindo no YouTube E também no Boia Vai deixando aquele like E vai me seguindo no Boia também Bora simbora Que nós Batei duas horas de live Eita Ontem a meta foi de uma hora de live, mano Bateu Deixa eu ver, mano Que tá Deixa eu ver Rapidinho aqui, mano Caso que tá Meio Contado Deixa eu ver se por aqui Apareceu isso daqui, ó O que você quer? O que você quer? Vai 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 É até duas horas Tem duas horas? Tem que ir na mamãe Pegar um negócio lá Tá Veio só as mensagens aqui, mano Não sei qual Deixa eu ver no WhatsApp Se veio também Não, mano Chegou aqui, não? Chegou, não? Passa aí teu número Passa aí teu número Eu te chamo Já peguei aqui Vou aqui Tá, vou voltar Tá Tá aí, voltei Tá aí, ó Já tô de volta aqui no MCMS E agora Tem 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 Apertei sem querer Aonde? Caramba, tô apertando Quer ver? Esse daqui, ó Que é o código do Facebook Que é O seu código do Facebook Essa parte Viu Meu saldo aí Desuficiente Só tá isso aí, mano Tô calmo Relaxa Vou prosseguir a live aí Aí se tu ver alguma coisa Me fala Que eu vou Caraca, de novo, mano Mata-mata 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 Bora ver como está Caraca, entre Rapidão e Mata-mata Já deixei Aquele like Insano E A live tá Prosseguindo Aqui no Boia E no Youtube Vai deixando Aquele like Insano Meu parceiro É O Detoxi É É É É O É O O O O O O O O O Bora ver, mano, bora ver Eu demorou um pouquinho Fiquei invisível Caralho, mano, pra onde eu tô mirando? Corre negado Espera aí, eu preciso ficar escondida aqui pra ver as coisas Tá bom, eu vou te adicionar Vou botar aqui Só deixou Caraca, mano, quase morri pelo drop Mano, eu tô bugado, mano, pode ser Caramba, mano A internet aqui tá uma merda Caraca, do nada eu apareço aqui Gente, a internet tá difícil Caramba, do nada Vou sair rapidinho aqui do jogo Vou adicionar Vou adicionar a menina aqui De nada De nada Caraca, mano E agora mudou completamente o coisa que eu tava acostumado É maiúsculo, né Caraca, mano Vestido Mano, minha rede caiu Mano, minha rede caiu do nada M Mano, minha rede caiu do nada Como assim? Vai, ó M 4, 8, 3 4, 8, 3, 7 4, 8, 3, 7 Deixa eu ver o outro aqui M É esse daqui, né Tá procurando Tá aqui, ó É esse daqui Dima 2 Esse daqui É Deixa eu ver Deixa eu ir Uma especializada aqui Olha É esse, né Boiado Perfil Olha Táticas Sobrevência Taxa de tiro na cabeça 41 75% 76% Eita Esse daí é pelana Deixa eu ver Deixa eu ver Mais coisa aqui Já Já te adicionei, mano Mano Já te adicionei Já chamei lá Já viu lá Já foi ver lá Se teu Se eu já Se chegou Minha solicitação Do Do Free Fire Isso aí Do nada Minha live 4, 8, 37 M Dima 2 200 Caraca Olha Olha o Calahari Já tá Completa Sabia não, mano Dá uma jogada Em Calahari Só pra ver Como muito tá Não, depois Só deixa eu ver Mais coisa Aqui Mano Tô bem Pra partida Ranqueada Não Dois Dimeis Cê do que Bora, mano Sabara E a roupa E a rua Tinha Chimbra E Não Também Trabalho Tinha Prejudicada Olha só A situação Deste trecho Aqui O que mais A situação Não 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 O carro E aí Bora simbora, vai Dale que dale Você Você Aqui já é Samer que trocou a sua fralda Caraca Segura o pedão Samer que troca a sua fralda Eu vou lá em São Gonçalo Caiu aqui Caraca Tem gente aqui em cima Tem gente aí em cima Tem gente aí em cima E o Agora eu tô movimento Coloca Gente aqui Tem gente aqui Tira Mas Que Tira Deixa. Deixa. Ah, não. Qual é? Estou me trolando. oi 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 Ah não, não, Pivete, eu ia desbagaçar, velho. Pera aí, mano, que eu vim pra morte. Pera aí, mano, vim pra mim pra casa. Bota aí no domingo. Eu vou vim pra morte. Amigo? Mata o treino, velho. Caraca, mano, qual é? Ô, mano, ninguém também não mata, velho. Ai, ficam... Travou, mano, prova a internet já. Ô, mano. Não dava, mano, pô. Onde é que tá gravando todo? Caramba. Curaço. Curaço. Sonhei tudo e bairro se me responde ali, que dá-lê. Ah, eu me despego. E eu já vou Encerrando a live E quem quiser Eita Vou pegar essa paradinha Vou botar aqui Fazer mais tarde Live também Só encerrar com chave de ouro Só deixa carregar Mano, por que tá dando erro? Ah, meu Deus Ah tá, já foi resgatado Não, não deixou aqui no sorte royale Se eu resgatei já, né? Mano, eu ganhei a menina Mas não ganhei o menino Puta que ganha, caramba Quem é ganhar o menino Que é o cubo mágico Será que eu ganho? Será? Eu acho que não, mas Não custa tentar, né? Não ganhei Fragmentos Só isso Estilhaços Quer dizer Caraca Aqui Um monte de coisa já Cumprir a missão Fazer assim Pegar isso Ainda vou botar a Dima na minha conta Deixa eu botar Bora dar uma jogada no Kalahari Só pra ver como é que tá Eu quero ver Eu não vi ainda não O Kalahari Eu nem jogava pelo Kalahari, mano O dia era pequeno ainda O mapa Imagine No mapa mais Extensivo Vai deixando aquele like No 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 Youtube E também vai me seguindo aí No Boial Que nós estamos Pegando fogo Por causa que nós somos fera Mentira Eu não sei O que eu tô falando Mas Eu tô Gripado Caramba Pouca gente do Kalahari Bugou de novo Meu Free Fire Caramba Deixa eu desbugar Meu Free Fire aqui Hoje O Free Fire Quer me trollar Mano Free Fire Tá me trollando Vai Free Fire Tá Já vou Tá Já vou Só vou Olha o Kalahari Pulei no final Do mapa Já Não O titio Também Ops Aqui Corrindo. 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 Vou encerrando a live por aqui Então tchau Até a próxima live Fui